Voltar a ser criança para viver um mundo de esperança E radiar a alegria num sonho de cada dia Acreditar nos homens e o ser melhor A criança vive na inocência Cada dia é sempre uma magia Onde tudo o que é desconhecido vem amortece Nas palavras que aprenda, nos dados que a sustenta A criança é a esperança da mulher do amanhã Ter nela a confiança de tudo o que a marcou Se o seu mundo é encantado nos seus sonhos de criança Faz da vida um caminho que lhe vem a lembrança E quando as ilusão destrói a felicidade Portidos ficam os sonhos no mundo da realidade